Balanço geral no ar, 1h26. E olha, vou trazendo os detalhes pra você agora, porque dois jovens estão desaparecidos após terem saído de casa. Tem imagem dos dois, por gentileza, pode encher a tela. Olha só a informação que vem chegando pra gente, a você que é de Alta Floresta, a você que é de Guarantã do Norte, nessa região de Mato Papo, em Show de Azevedo, extremo norte do nosso Mato Grosso. A informação que nós temos é que os dois jovens estão desaparecidos há quatro dias lá de Guarantã. Até o momento, os familiares não têm nenhuma notícia, nenhuma informação do paradeiro dos dois. O repórter José Araújo tem detalhes, tem informações pra gente sobre esse caso aí, tá? Parece que teriam saído de casa, ido pra uma exposição lá em Guarantã e não retornaram mais. Reportagem pro Mato Grosso inteiro na tela da Record, vamos lá. Já são quatro dias de angústia e desespero pelos dois jovens, Haroldo Júnior e Neto Rizelo, que desapareceram desde a madrugada de domingo, quando saíram para uma festa de rodeio em Guarantã do Norte e não mais voltaram para casa. Familiares de um dos jovens, do Neto Rizelo, por exemplo, estiveram aqui na delegacia. O pai e a mãe não quiseram gravar entrevistas. A mãe do jovem chegou a passar mal e foi amparado pelos policiais civis que aqui estavam no momento. Ela aguarda ansiosamente e bastante aflita, está emotiva demais também, por conta do desaparecimento do filho, juntamente com o amigo Haroldo Júnior. Os familiares estão realmente bastante preocupados. O delegado de polícia, doutor Lucas Leles, evita falar com a imprensa, pelo menos até o momento, por conta aí do trabalho sigiloso que já está sendo feito, né? E por enquanto ele não quis gravar entrevistas porque o trabalho de investigação já está acontecendo na tentativa de localizar os dois jovens e também de saber o que realmente aconteceu com os meninos. A tia de Haroldo, bastante aflita, chora pela falta do sobrinho. A gente está aí quatro dias, né? Hoje já. Nós busca procurando, todo mundo junto ajudando e nenhuma informação, né? O que era o Haroldo jovem? Porque a informação é de que ele não tinha nenhum tipo de participação, de nada, e que era um rapaz trabalhador. Menino humilde, trabalhador, né? Começou a trabalhar desde os 11 anos de idade, muito querido por todos, né? Não se envolvia em bagunça, em nada, não bebia, não fumava, nada. Esse era o Haroldo. Era não, a gente acredita que seja, né? Até hoje. Ele chegou a relatar alguma coisa quando saiu de casa, dizendo para onde que ia realmente? Não, ele saiu para ir nesse potão, né? E daí ele ia ficar até mais tarde, que ia ter o show, né? Diz que era o show mais principal lá, que os jovens gostam. E ele, a minha filha, também foi no rodeio e disse que ele nem compareceu no show, né? Ela estava esperando que eles iam se encontrar lá dentro no show e ela não viu ele. Então, já achou que tinha alguma coisa estranha ali, né? Daí a gente está nessa expectativa, né? De alguma novidade, que alguém fala onde que ele está. É difícil para a gente. Ele, para mim, era como um filho, é como um filho, né? Então, desculpa, é que é muito difícil. Quanto dia ou hoje seria uma notícia? Tchau! 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 Tchau!